É a flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bebê Vem com o bumbum tam 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 Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Mas tá tipo com um vavazinho É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Afalha assim pra ela Afalha assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam 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 Pai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Ahem Ai Autenticamente falando Mas ta tipo quando Uva Maggi Obrigado.